olha roberta quem tá aqui ó o monstrão faltando um pedaço do rabo lembra do churrasco de ontem joguei osso de frango aqui o bichão tava comendo osso de frango eu tô fazendo um churrasquinho aqui com a minha filha tal beleza eu vou jogar um pedacinho de carne pra ver se ele quer né aí ele é fogo se fosse a cutuca já está acostumada a comer na mão ele desceu aqui o pé de limão vem com o tiozão vem 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 cá vem 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 vamos ver olha o pedaço de carne caiu lá perto dele vamos ver se ele vai querer é porque caiu no chão um pedacinho de carne como besta como a linguana dela lá lá ó ó lá ó ó é isso aí tiozão bá ô tiozão churrasquinho aqui né tiozão final de ano começo de ano é tiozão é por isso que é bom morar na casa do tiozão ser aqui da família do tiozão né tiozão a gente tem manga aqui ó, tiozão ó ó ai cê vê tiozão o camarada sábado saboreou um aqui vem com tiozão vem com tiozão vem 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 meet vem com o tiozão do mato é tiozão a gente saboreou aqui um um churrasquinho com o tiozão pega lá tiozão, pega mais um pedaço de churrasco pra nós lá tiozão, ô meu dá uma pinga aí pra nós tomar uma pinguinha de lençóis paulista aí ó calma aí irmão, vou pegar lá pra nós fica de boa aí sobrou um pedaço de churrasco aí pra mim aí tiozão, sobrou nada colega agora acabou, churrasco já foi já era, não tem mais churrasco hoje não agora só lá pra fevereiro aí, aí tiozão eu quero tiozão, quero, quero quero churrasco aí tiozão e eu dei um pedaço de carne pro seu marido ele comeu ele falou tiozão, comi carne com tiozão churrasco lá, tomei uma bavária é, ele falou tiozão ele é fogo, eu falei folgado um homem, viu esse cabra é folgado e se achando amigo do tiozão três rabas aqui de boa e a cutuca, eu vi a cutuca ali não deu pra mim filmar ela mas a cutuca apareceu, gente depois de a cutuca já faz uns três meses que a cutuca não aparece aqui não três dois meses dois meses mais ou menos que a cutuca não aparece ó, tá vendo ela tá querendo comer os ovos de vocês por isso que eu falo bota ela em cima pro tiozão vem que tiozão vem provavelmente serão os últimos vídeos que a gente vai não tá fazendo da da três rabos né porque ela vai emberdar já apesar que as coisas andam tão mudadas mas acredito que no começo de fevereiro no máximo no final de fevereiro ela já emberna é muito difícil pegar um vídeo com ela ó, tá vendo o rabo dela tá nascendo lá a cutuca apareceu outro dia aqui também depois de mais de 60 dias mas eu não consegui filmar a cutuca aí agora ó é, Vreta mesmo estando frio hoje ela apareceu o monstrão também tá por aí eu não vi ele hoje mas eu vi ele antes de ontem e vi um filhotinho pequeno ontem mas não deu pra mim vem com o tiozão vem vem com o tiozão vem, 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 vem vem cá ó tá aqui cadê, cadê, cadê cadê, cadê aqui ó é, Vreta você não vai querer atacar o tiozão né ah não tiozão você já me deu o ovo na mão né tiozão assim pegou o ovo direto deu na minha boca né tiozão porque que eu vou atacar o tiozão tiozão é gente boa é Vreta que que o tiozão tá querendo né aí cadê as rabadas que o tiozão não existe esse negócio rabada não gente lá ó vou fazer um vídeo aqui pra vocês verem né aí eu vi uns filhotinhos pequenos aí agora começam a aparecer bastante filhotinhos pequenos aí o filhotinho fica até o mês de março sem embernar que ele vai fortalecer pra poder embernar né ela já tá com a beleza de lagartona ó ó ó ó ó Obrigado.